A solidariedade nacional para com a Madeira foi expressiva depois dos incêndios que acelaram a Madeira no verão e agora é fundamental também materializar essa solidariedade de forma pluripartidária através da aprovação do pacote completo que apresentamos para acelerar o processo de apoio à reconstrução das habitações afetadas para com as famílias que foram vítimas dos incêndios e que querem refazer as suas vidas de forma mais célere, seja nos acordos de apoio à habitação pro Habita, seja na correção da verba financeira, seja no regime especial de expropriações e seja também no regime especial de IVA para a reconstrução das habitações que não custa um cêntimo o orçamento do Estado. Obrigada.